Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, apresentando para vocês o receptor de canais via satélite BGIN SAT BS9900S que conta com o sistema SAT HD regional. Fiz uma pesquisa em sites de vendas, olhando comentários de pessoas que compraram esse receptor e as avaliações são bem satisfatórias, quase alcançando a nota máxima. Em foros especializados, com participação de instaladores, a maioria tem preferido instalar esse modelo. Inclusive, fizemos uma enquete aqui no canal e o BGIN SAT BS9900S ficou em primeiro lugar. Por esse motivo, estamos trazendo esse receptor e vamos deixar links de lojas confiáveis caso você deseje adquirir o aparelho. Abrindo a embalagem, encontramos, além do receptor e o controle remoto, duas pilhas palito, fonte de alimentação, cabo HDMI e cabo RCA para conexão com TV de tubo. O aparelho é bem compacto, cabe na palma da mão. Vai ocupar pouco espaço e ficar bem discreto na sua estante ou rack. Entre as suas principais características, estão a possibilidade de sintonizar canais com qualidade de imagem digital HD, 4K e 3D. Tem as seguintes funções. Media Player, que possibilita a reprodução de vídeos, músicas e fotos via USB. Time Shift, que possibilita pausar a programação ao vivo caso você necessite sair da frente da TV por um instante. Gravação de qualquer canal utilizando um dispositivo USB. O receptor também conta com BIP sonoro para auxiliar na localização de satélites e é compatível com antenas da banda C e banda KU. Este receptor, conectado a uma mini parabólica como esta, te possibilitará a recepção de mais de 40 canais digitais, incluindo a Globo HD da sua região, SBT HD, Band HD e Record HD, além de áudio de várias rádios. É necessário que a antena esteja apontada para o satélite Star1 D2-70W, o mesmo utilizado pela operadora Claro. Num próximo vídeo, faremos a instalação e o passo a passo da configuração. Se você gostou deste vídeo, deixe um like. Se já utiliza este receptor, deixe um comentário sobre a sua experiência. Se inscreva e ative o sininho para receber a notificação de vídeos novos. Então valeu demais e até o nosso próximo vídeo.